Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu vim falar aqui algumas coisas que eu vou fazer umas mudanças aqui no canal, porque eu estou com o meu tempo ainda um pouquinho mais reduzido, apesar de eu estar viajando, de eu estar passeando, mas eu retomei alguns projetos aí de trabalho que eu tinha, então vim compartilhar com vocês isso e também avisar que os vídeos agora, esses vídeos mais editados, que antes eram todos os dias, eu passei para três vezes por semana e agora eu vou passar então a uma vez por semana e esporadicamente, quando der tempo, eu venho fazer um bate-papo, porque são vídeos que eu não preciso editar muito, é um ou outro corte que eu tenho que fazer só na fala, então eu venho fazer esses vídeos esporadicamente, além do dia, dessa uma vez por semana que eu vou trazer esses vídeos mais elaborados, esses vídeos aí de passeios que eu faço. E eu venho também me apresentar, aqui tem muitas pessoas que estão chegando no canal agora, não sabem aí quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, então eu venho me apresentar, eu sou a Maria Lúcia, eu tenho esse canal faz mais ou menos um ano, o intuito desse canal, na verdade, foi trazer, compartilhar o meu dia a dia, tanto é que eu já fazia isso desde quando eu estava no Brasil e vim fazer também agora aqui nas viagens que eu fiz em Portugal, porque realmente é uma coisa que me dá bastante prazer, viagem é uma coisa que está dentro de mim, eu necessito realmente de viajar. E também eu venho falar aqui, que muitas pessoas aí que mandaram comentários pra mim, não só aqui no canal, mas por e-mail também, que se eu não estou mais morando em Portugal, isso eu não posso perder a minha residência por estar fora de Portugal. Então eu venho falar que eu moro em Portugal, eu tenho vínculos com Portugal, eu vou para o Brasil agora no final do ano, e quando eu retornar eu retorno para Portugal, existe aí uma quantidade de tempo que você pode ficar fora de Portugal, segundo o CEF no artigo 85, se não me engano, da legislação, que você perde a sua residência se você ficar mais do que 6 meses consecutivos ou 8 meses intercalados dentro do período da sua residência. Então se você tem um período de residência aí pra um ano, nesse um ano você pode ficar 6 meses fora corridos, ou você pode ficar 8 meses intercalando esses meses. E se você tiver aí residência pra 2 anos, no caso dentro desses 2 anos, você pode ficar na mesma quantidade, 6 meses corridos ou 8 meses intercalados. Então eu estando aqui um mês aqui na Espanha, e indo para o Brasil ficando mais um mês lá, ou 2, eu vou estar dentro ainda dos meus 8 meses intercalados, então não vai ter problema, porque eu retorno para Portugal aí no final de janeiro, ou no máximo no final de fevereiro, eu retorno para Portugal. Então existe uma quantidade de tempo sim que você pode se ausentar do país, e que você não perde a residência. Então eu resido em Portugal, e eu retorno para Portugal. E quanto ao canal também, que eu vou passar então esses vídeos uma vez por semana, eu gostaria até de inclusive já falar que a gente nem sabe na verdade aí o ano que vem os rumos do YouTube na Europa, porque já saiu aí uma polêmica que está até com vários vídeos de grandes youtubers aí colocando esse assunto em pauta, que é sobre o artigo 13 e o artigo 11 dessa nova lei do parlamento europeu que já foi aprovada, e que agora em janeiro só vai ter aí alguns ajustes que vão ser feitos, e que podem definir se o YouTube vai realmente continuar na Europa ou não, porque ele já se pronunciou dizendo que se essa lei continuar nos termos que está, se não for ajustado a pauta da lei, o YouTube vai se retirar da Europa, então eventualmente aí todos os canais que façam upload aqui na Europa não vão mais poder fazer, então vai sumir realmente, aí o YouTube vai desaparecer da Europa, assim como também outras plataformas como o Google, Facebook, por que isso? Bom, em primeiro lugar o artigo 13 fala ali sobre direitos autorais, só um pouquinho gente, já volto. Fui provar meu macarrão ali que eu estou cozinhando, estou fazendo almoço, está meio duro ainda, dá para terminar o vídeo aqui. Bom, em primeiro lugar, como eu estava falando do artigo 13, ele vem falando sobre direitos autorais, e isso vai penalizar não quem está enviando o vídeo, mas a plataforma que recebeu esse vídeo, então por exemplo, se você envia um vídeo para o Vimeo ou então aqui para o YouTube, quem vai se responsabilizar caso haja qualquer violação de direitos autorais é a própria plataforma, então você imagina milhões de vídeos que o YouTube recebe no dia a dia, por minuto aí o YouTube está recebendo milhões de uploads de vídeo, se ele não tiver uma detecção ali bem minuciosa, ele vai responder um processo aí com direitos autorais em cima da plataforma, então quer dizer, para o YouTube, que é uma empresa privada, não é vantagem para ele deixar o YouTube na Europa, sendo que ele pode se responsabilizar ali, ter penas milionárias, processos milionários. Assim também como o artigo 11, que ele fala que paga um imposto sobre cada link que você compartilha, imagine, só no Google, quantos links que são compartilhados ali diariamente, que você vai ali, você digita no Google, é aquele link que o Google mostra para você, geralmente é de uma outra plataforma. Então imagine o Google ter que pagar imposto de todos os links que nós compartilhamos, tanto no Facebook, no Google, em todas as plataformas que você pode compartilhar links, até mesmo aqui, às vezes embaixo do vídeo, você fala, vou deixar o link aqui para você ver lá na plataforma, tal, a notícia, quer dizer, tudo isso daí vai ser gerado um imposto para a plataforma, e também ali no caso do artigo 13 vai gerar então ali um processo de direito autoral, rendendo aí milhões de dólares ali para o YouTube. Então quer dizer, realmente, se isso vier a acontecer, com certeza para o YouTube não é vantagem aí permanecer na Europa. Então eu estou fazendo esse vídeo, inclusive porque o YouTube me mandou um comunicado pedindo que eu fizesse também, colocasse em pauta também essa parte aí do artigo 13, do artigo 11, então eu quis incluir já nesse vídeo de hoje, porque uma que eu estou diminuindo já realmente ali as minhas postagens, e também se essa lei realmente vier a acontecer a partir de janeiro do ano que vem, provavelmente 2019, 2020, o YouTube venha a fechar aqui na Europa. É uma coisa que realmente eu acredito que não vai acontecer, eu acho que vão ser mudados aí os termos dessa lei, mas se acontecer já estão aí todos cientes de que realmente nós vamos perder aí muito com essa vigência dessa lei aqui, que nós vamos perder aí realmente o acesso à informação, isso que é o pior de tudo. Não é o meu canal, não é o canal do outro que vai fechar, não é isso que está importando, realmente o que vai vigorar aí, o que vai importar realmente é a falta de acesso que nós vamos ter aí a informação que a internet nos proporciona de forma tão livre, essas informações. Então eu realmente vou lamentar demais aí se isso vier a acontecer. Mas de qualquer forma vou continuar então aqui com o canal, vou continuar fazendo os vídeos até nós vermos aí que rumos que vão tomar aí a internet na Europa. Vamos ver se nós nos reinventamos também, se eventualmente vem acontecer isso, a gente pode estar se reinventando também. E também eu vim falar que essa redução minha de vídeos aqui na internet, é porque também eu retomei alguns projetos profissionais que eu tinha, que eram projetos aí de cursos que eu formulo e vendo numa plataforma online, que é a Hotmart. Então eu já tenho um curso aí que eu já vendo ele há algum tempo, que é o curso de massagem e saúde integral. Porque quem não sabe, a minha formação acadêmica é farmácia, eu era farmacêutica no Brasil, eu tenho especialização em acupuntura, especialização em fitoterapia. E tenho também muitos cursos de terapias complementares, que eu quero agora então aproveitar que esse tempo que eu vou estar viajando está com diminuição dos vídeos no YouTube, para retomar esses projetos e começar a colocar novamente os meus conhecimentos em forma de cursos, em forma de livros, PDFs, para poder disponibilizar na internet. E dessa forma também melhorar os meus ganhos, porque se eu quero viajar, eu preciso realmente de aumentar os meus ganhos, para que eu possa me manter nessa vida mais dinâmica que eu quero. Então, para quem não sabe ainda, então realmente eu trabalho também fora aqui do YouTube, eu tenho aí um desenvolvimento aí de uma atividade profissional, que eu foquei pela internet, porque para mim é mais prático, devido a minha liberdade geográfica que eu acabo tendo, e que para mim isso é muito importante. Bom, então o vídeo de hoje era esse, era para falar aí que eu realmente vou reduzir então, os vídeos a uma vez por semana, esporadicamente eu faço um bate-papo aqui, e posto aqui, então se você não é inscrito ainda, já se inscreva e ative o sininho, porque esse outro vídeo eu vou deixar uma vez por semana, numa data certa, numa data fixa. E já esses outros vídeos de bate-papo, como esse que eu estou fazendo agora, eu vou fazer então, esporadicamente, e não tenho data, então o sininho ele vai avisar que eu postei um vídeo aí, e você vai poder estar acompanhando então o canal. E também deixe seu like aqui para fortalecer o canal, porque isso ajuda bastante, porque ajuda que o YouTube coloque aí o vídeo e o canal nas buscas, e também aí outras pessoas possam aí conhecer o canal. Também eu gostaria de te convidar para ir lá no Instagram, me seguir lá, que eu também tenho ali, que eu posto fotos, eu falo um oizinho lá também às vezes, e principalmente para você que não faz parte do grupo do Facebook, o link está aqui abaixo para você pedir adesão, porque lá eu tenho contato diariamente, e muitas vezes a dúvida que você tem, que você em vez de me mandar por e-mail, que o e-mail também está aqui abaixo, que é o malumulher2017.gmail.com, lá eu posso responder diariamente para você, e muitas vezes eu resolvo ali o problema mais rapidamente. Então também peça adesão no grupo do Facebook, e se precisar então do e-mail, é esse que você viu aqui, malumulher2017.gmail.com. Bom, o bate-papo de hoje era esse, eu não queria demorar muito, mas vocês sabem que eu gosto um pouquinho de falar, gosto de uma prosa, então acabei me empolgando. Mas eu deixo aqui um grande abraço de aguarda para vocês, e espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau!